Pode ir se embora mesmo, pode ir se embora, depois que você fez eu não vou lhe perdoar não, agora passa o ventilador pra cá que o ventilador é meu, tu vai se embora mesmo? Você não é pra mim não? Você decide? ... ... ... ... ... É amor, você se preocupa aqui no meu cabelo, eu estou com a mão na comida, não vai dar certo não, passa aí, aproveita e passa um pouquinho no rabo, talvez esse rabo cresça também, você, tu é idiota, é? Idiota é tu, idiota é tu, eu mandei te passar no rabo, você mandou passar no rabo que crescia, eu passei, eu mandei o rabo de cabelo, você manda passar no rabo? Isso aqui, isso aqui, isso aqui é um rabo? Oxe, você não explicou, você não passa no rabo que cresce, oxe, não Amor, o povo está querendo saber com quantos homens tu já dormiu, eu também fiquei curioso, eu quero saber também agora Só com você meu amor, eu acho que foi só com você que eu dormi, só com você Está vendo aí, vocês ficam falando besteira aí, ela falando, falou toda a verdade agora Porque os outros me deixaram dormir a noite todinha Oxê